E aí galera, beleza? Com vocês, Matthew daqui e hoje galera, vocês estão aqui para mais um vídeo, eu trago para vocês aqui mais um vídeo aqui de Crossing Void, nosso quarto vídeo aqui de Crossing Void aqui no canal. E galera, tô adorando trazer esse joguinho para vocês, beleza? Eu tô gostando muito de jogar Crossing Void, é um jogo que eu tô achando bem divertido. Desculpa. Além de divertir, ele é bem dinâmico e tem muitas questões ainda nesse jogo. Eu vou já falar algumas coisas aí para vocês, mas antes, como início do vídeo, como sempre, vamos honrar as pessoas que falaram, os personagens que eu tinha pedido no último vídeo. Então se você ainda assistiu o último vídeo, vai assistir. Vai assistir que você não tá entendendo nada do que tá acontecendo aqui, então volta pra trás e assiste. O único que tá falando os personagens pra mim é o Everton Mendes, então eu vou honrar ele de novo. Ele falou que o Accelerator é do Toaro Majutsu no Accelerator, nem conheço esse anime. O Izaya é do Durara, também não conheço. O Haruyuki é do Axel World. E o Quintur é do Heavy Object. Também não conheço nenhum desses daí. Teve uma pessoa que falou nos comentários que se eu apertar no level 1 do personagem, acho que é aqui, ou é aqui ou é no de cima, um dos dois. Tá carregando, vamos ver. Ou é no level ou é na estrela, um dos dois. Eu sei que eu consigo aumentar o personagem. É, exatamente. Eu consigo aumentar o nível do personagem. Mas eu não quero gastar ainda os itens. Por quê? Eu tô pensando em umas builds pra esses personagens, assim, pra fazer os crossing certinho. Tô pensando ainda no que eu quero ou não é jogar. Se eu quero jogar com Arcane Damage, né, que é o Magic Damage daqui. Ou se é Physical Damage, que é o dano físico daqui. Então, eu tô pensando ainda, tá bom? Então, ainda não decidi. Sei que se você tiver... Quem falou isso daí foi pra mim o cópia do Naruto. Se você tiver isso daí pra mim, tipo, uma ideia, assim, o que você acha legal, assim... Manda, cara, manda. Manda que eu vou observar, vou dar uma olhada, vou fazer o comparativo. E aí a gente vê o que traz mais aí pra frente, beleza? Como sempre, também vamos ver aqui quem foi que adicionou. Se você não tá ligado, eu acho que no segundo episódio eu mostrei a minha ID. Então vai lá, ó. E, ó. Everteam Pro, Pravoletim. Esses dois aqui me adicionou. Então já adicionei todo mundo. Quem me adicionar, eu adiciono, hein. Eu vou mostrar a minha ID hoje de novo pra vocês. Pra vocês não esquecerem. De dois de dois episódios eu vou mostrar aqui pra vocês ficarem espertos. Beleza? Olha lá, a minha ID é 112, 89, 186. Matsuda. Então, fechou aí, já sabe a minha ID. Então, me adiciona. Eu tava jogando em off. No caso, jogando em off não é o quê? É entrando, pegando os itens e saindo. Pegando, entrando os itens e saindo. Pegando, entrando os itens e saindo. Só fiz isso dois dias seguidos só pra pegar aqui os itens aqui normais. Porque eu acho que é... Não, não é nesse, né? Não, é no próximo. Não, eu acho que é no próximo que eu pego esse sétimo dia aqui. Mas aqui, ó, eu pego essa box que eu queria saber o que eu quero. E agora a gente sabe. Eu ganhei um achievement. Eu ganhei outro achievement. Nem sei. Uma coisa também que eu vou falar é que no... Ah, não sei se foi no último episódio que eu tinha falado que eu não tinha ganhado os itens. De que se você registrasse o seu... Se você fizesse o pré-registro. Eu me enganei. Eu ganhei sim. Só que como eu ainda não sou o level 10, eu sou o level 8, eu não liberei ainda. Vocês vão falar, como assim? Se você clicar aqui, ó, no envelope aqui em cima, no canto superior direito. Se você clicar no envelope aqui, vocês vão ver tudo o que tem no meu envelope pra eu me pegar. Ó, tá vendo? Bind meio bom. Shell reward. Overlook. Pré-registro reward. Que é o registro... É o recompensa de pré-registro. Que, ó, tá lá, ó. O 77.677 de D-Gold. D-Gold não, é como é o nome disso? É Coin. Aqui é Coin. D-Coin. Três do Gacha Voucher. Um Crystic Sword, que é exclusivamente pra pessoas de pré-registro. Ela dizia, eu não consigo dar claim, porque, ó, eu preciso ter level 10 ou mais. Então, é isso que a gente vai buscar. Outra coisa que eu fiz aqui foi clicar aqui sem querer. Eu cliquei em uma barrinha aqui, no vídeo que você tava perguntando, né? Clica aqui e escolha um herói. E eu cliquei e escolhi a Sunna. Eu não sabia que tinha que concluir, tem que concluir essa missão agora com ela. Pra ganhar não sei o quê. Eu sei que tem aqui, ó, as coisas aqui que eu ganho, mas eu não entendo o que que ganha ainda em si. Então, vou ficar meio por fora. Mas, a gente vai fazer aí. Também vamos vir aqui no Gacha. No Gacha que eu descobri que, se a gente ficar com clica, ó, nesse draw a gente ganha um A. É garantido que a gente ganha um A. Então, vamos aqui. Eu vou tentar dar sorte aqui, ó. Pressionando aqui, acho que dá mais sorte. Então, vamos pressionar aqui. Pra vir um A bom. Ah, essa ideia a gente já tem. Hum, não foi bom, não. Foi ruim. Pra falar a verdade, foi bem ruim. Inserir as três coins não adianta de nada. Eu vou deixar, eu vou guardar elas pra um vídeo especial que eu tô precisando pra trazer pra vocês. Beleza? Então, chega de conversa e vamos logo, o que interessa. Já estou aqui nas missões que a gente vai fazer. Nós vamos fazer duas missões pra gente finalizar logo, de uma vez, os vídeos que eu caguei em cima. Pra gente conseguir avançar no jogo. E eu não gosto mais, eu quero avançar no jogo. Então, vamos ser o mais rápido possível aqui no bagulho. Me ensinaram... Não estou no level 10 ainda, mas tem um negócio que você gastando mais energia, você ganha mais recompensa, tá? Um amigo meu que está jogando esse jogo há um tempo um pouco maior que eu, me ensinou algumas manhas desse jogo. Me ensinou algumas coisas que pode e não fazer. O que fica legal, o que não fica legal. Mas, eu tô pensando ainda o que eu vou fazer. Então, não tenho minha build definida, não tenho meus personagens definidos. Só quero vir trazer os bagulhos aqui pra vocês bem da hora. Então, vamos torcer pra dar tudo certinho. E, bom, não tá no automático dessa vez. Glória, nosso senhor Jesus. E vamos aqui, F-Damage. Tá sumindo bem da hora. Aí, vamos usar essa foicezinha aqui dessa mina. Para te dar um bom dano. O acelerador é o último a atacar. Mas também é o mais fraco do meu time. Eu vou dar o crossing dele. O crossing dele é apelão, então bora. Esse é o crossing dele? Merda. Que merda. Além de dar pouco dano, ele é literalmente uma merda. Nossa, eu fiquei muito decepcionado. Muito decepcionado. Pode ser que outro crossing dele seja melhor. Mas esse é uma merda. É porque eu não tenho os outros personagens pra fazer o crossing. Mas eu vou conseguir. Vamos fazer o crossing dele de novo, né? Ele vai dar um socaço e o outro lá e pau na cara dele. Tudo bem que ele ganha uns buffzinhos aqui, ó. Ele ganha esse buff de battery power. A skill damage é no climax, ou seja, essa 10 aqui. Vai acrescentar 400. Quando eu tiver com a bateria cheia. A hora de dano. Aqui o suporte dá mais 24 aqui. E os inimigos estão com dano reduzido. Então acho que eu vou usar a dela aqui mesmo. Vou usar a da Asuna. A ultimate da Asuna. Motor Rosario. Da hora. Ok. Estamos aqui. Vou aqui com essa habilidade aqui. Então não me engano. É, ele fala, mano. Ele parece OP, mas não é. Tem desmentido. Ele parece OP, mas não é. Eu realmente pensei que ele era mais OP. Realmente. Ele não é. Não gostei. Ah, é. Me decepcionei, hein. Pô, o jogo decepcionou, hein. Será que nesse vídeo a gente pega level 10? Será? 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 Vamos, vamos. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acho que a gente pega sim. Acho que a gente pega porque não... É... Pelo que eu vejo, o jogo é bem fácil de evoluir. Pelo menos aqui no início. Então... É muito tranquilo. Ah, é. O mais engraçado, gente, é que nenhum desses... A maioria dos animes que tem aqui eu nunca assisti, entendeu? Então, se você achar um anime da hora aí que tem aqui nesse jogo, ou um anime da hora que você achar aí, manda aí pra mim que eu penso em ver, entendeu? Eu penso em ver aí porque eu gosto de jo... Eu gosto de jo... Eu gosto de jo... Eu gosto de anime, entendeu? Eu gosto de jo... Agora eu vou fazer isso. Acelerar o seu quarto e atacar, então é o próximo. Aí eu vou usar esse. Vira aí, ó. Uma já morreu. Agora eu dou um suportezinho ali, bem traquinho. Doente já, antes de nada. Tá aqui vindo a suna, bem iso. Vou dar heal com meus personagens. Ainda não chegou no clima aqui. Eu quero ver a ultimate dele, então eu vou carregar. Ah, a bateria dele sumiu. Acho que tem que causar uma habilidade. É, a bateria do acelerador sumiu, infelizmente. Uma pena. Mas agora a gente vai ver a ultimate dele, né? Pelo menos isso. Dá um daninho. Se ele fosse mais forte, nossa senhora. Isso daí seria roubado demais. Se ele fosse mais forte, seria mais roubado. Porque a suna, né? Acho que tá um nível na frente dele, acho. E tá muito mais forte que ele. É como eu disse, eu pensei que ele era mais roubado. Pode ser que com essa ultimate dele aí, ele esteja muito mais roubado, né? Mas não ganhei minhas expectativas, não. Me decepcionou bastante esse acelereito. Me decepcionou bastante. Então, galera, é isso, tá bom? O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixem o like. Eu abri tem um vídeo aí pra estar na divulgação do canal, tá bom? Não se esqueçam que nós temos vídeos aqui pra vocês assistirem. E não só de Crossing Void, mas de outros jogos, como Grand The X Mobile. Tá bom? Então, fiquem tranquilos. A gente vai trazer mais joguinhos aí pra você. Eu, por enquanto, não consigo trazer muito mais jogos, tá? Posigo trazer poucos jogos aqui, porque... Não sei se você sabe, mas... É precário a minha situação com o celular. Mas eu vou resolver isso daí, gente. Podem ficar tranquilos, beleza? Então é isso. O vídeo já ficamos por aqui. Um grande abraço do seu amigo Matsuda. Pa-lou!